Atenção, equipe de reportagem, a favor. Olá pra você que acompanha mais uma edição do Jornal em Tempo pela internet. A chuva intensa da tarde de hoje deixou algumas áreas da Zona Leste de Manaus em situação de risco. No Beco Cacau Pereira, no bairro São José, Zona Leste de Manaus, a população está assustada. A água que desce como cachoeira, segundo os moradores, é o escoamento de um bueiro e, quando chove, alaga todas as casas. Antigamente era uma escada que os moradores desciam pra cá. Aí, depois que inventaram de fazer o T5, eles fizeram a caída da água e veio direto pra cá. Fizeram tipo um esgoto aqui. Sempre que chove, esta moradora deixa a casa com medo de um acidente. Tá correndo risco de desabar e tá difícil a minha situação aqui, porque eu não tenho pra onde ir, eu não tenho condição de pagar aluguel. Nós estamos correndo risco de desabar a qualquer momento. A gente não dorme mais de noite por causa da chuva. No bairro Santa Inês, também em Zona Leste, a situação é ainda pior. Esta madrugada, parte de um barranco caiu. E com a chuva desta tarde, o estrago foi maior. O medo é desabar. Então, quando chega o inverno, é cada vez mais pior. E agora mesmo tá chegando nas nossas casas mesmo. E nós temos criança pequena, fica a minha pavor das crianças também. Um soldado da polícia militar morreu durante uma colisão com um ônibus na zona centro-sul de Manaus. Eduardo Sabino Henrique, de 22 anos, dirigia esta moto quando foi atingido por este ônibus durante uma ultrapassagem. O motociclista era militar e estava indo para um curso do Honda no bairro, em uma universidade no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Eduardo estava de capacete, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do ônibus foi encaminhado ao 12º DIP para prestar depoimento. Uma suspeita de bomba obrigou a polícia militar a evacuar o prédio do Instituto de Educação do Amazonas, no centro da cidade. Segride Avelino. O grupamento de manejo de artefatos explosivos da polícia militar foi acionado por volta das 2h30 da tarde para averiguar uma possível ameaça de bomba no Instituto de Educação do Amazonas, IEA, no centro de Manaus. O prédio foi evacuado e mais de 1.500 alunos foram dispensados, mas nada foi encontrado. Foi feita a vistoria e, a priori, foi constatado falso alarma no local. Ou seja, não foi encontrado nenhum objeto suspeito de ser artefato explosivo ou bomba. Segride Avelino para o Jornal, em tempo. A cheia dos rios aqui no estado afetou muitos agricultores, principalmente no interior. Para evitar prejuízos, muitos fizeram a colheita antes do previsto, o que diminuiu o preço de alguns produtos nas feiras. A antecipação da colheita beneficiou os consumidores com a redução dos preços dos alimentos. Diferença em vários legumes e várias verduras. Está mais em conta? Está, está mais em conta. Baixou bastante. A macaxeira e frutas, como o limão e o mamão, registram a maior queda. O maracujá, que antes custava até 4 reais o quilo, hoje sai por 1 real e 50 centavos. O quilo do maracujá aqui na Manaus Moderna está custando, em média, 2 reais o quilo. Aí, isso no varejo, no atacado está saindo de 1,70, 1,50, essa faixa aí. Aqui na feira da Manaus Moderna, o preço de alguns alimentos despencou 66%. Mas, de acordo com o sindicato dos feirantes, essa queda é temporária. O problema vai ser quando o estoque diminuir. Aí, o que hoje é barato, pode ficar até 80% mais caro do que o preço normal. Com a cheia, fica difícil de produzir. Fica difícil de produzir, porque os homens produzem mais na seca. E com o rio enchendo desse jeito, eu estou até com medo de ultrapassar a enchente de 2009. E com isso, os produtos tendem a ficar mais caros. A tendência é ficar mais cara ainda. Ainda hoje, estudante amazonense é assassinada em Salvador. E depois do intervalo, mesmo depois de muitas campanhas, motoristas ainda insistem em estacionar em locais proibidos.